O mundo obscuro de Sin City está de volta. Nove anos depois do primeiro filme, a banda desenhada de Frank Miller regressa ao grande ecrã pela mão do próprio Miller e de Robert Rodriguez. Sin City, a Dame to Kill For, é o nome do segundo filme da série. E a semana de estreia nos Estados Unidos ficou bastante aquém das expectativas em termos de bilheteira. Isto apesar do elenco de estrelas que inclui Jessica Alba, Jamie King, Eva Green, Mickey Rourke e Bruce Willis. O filme tem muita ação, um grande elenco e uma grande história. É uma coisa de loucos. Sin City é uma ideia louca e não posso esperar para ver este filme. Jessica Alba volta a encarnar a dançarina exótica Nancy Callahan. A minha vida é muito restringida, tenho filhos, tenho as minhas obrigações, a minha empresa, mas quando entrei neste projeto e tive de me concentrar no lado obscuro, não hesitei. De regresso está também Rosário Dawson, depois do sucesso no filme Transflamão do companheiro Danny Boyle. Talvez eu iria louca. O louco parece muito bom agora. Dawson e Jessica Alba têm uma relação muito especial dentro e fora do cinema. É bom ver como os anos passaram e nós crescemos como mulheres, como empresárias, como pessoas que fazem coisas diferentes. E ver como nos apoiamos, não só no trabalho de atrizes, como em tudo. Eu apoio a empresa dela, a Honest, e ela tem dado muito apoio à empresa de moda que estou a montar, no Gana. É bom ver mulheres como nós, na Casa dos Trinta, a fazer o que fazemos, quebrando os estereótipos das mulheres de Hollywood. Os produtores esperam que a estreia europeia seja melhor que a norte-americana. O filme tem estreia marcada para esta semana na grande maioria dos países da Europa, incluindo Portugal, e chega ao Brasil no dia 11 de setembro. O filme tem estreia marcada para esta semana na grande maioria dos países da Europa. O filme tem estreia marcada para esta semana na grande maioria dos países da Europa.